E aí meus amigos, olha, eu acabei de concluir os testes aqui do meu projeto do robô com inteligência artificial e eu tive um bom resultado, ele chegou a funcionar, ele funcionou com a versão de fevereiro de 2020 aí eu fiz toda a atualização, levou 5 horas para atualizar e agora eu vou fazer com essa versão aqui mais atual de abril de 2022, 4 de abril de 2022, a versão Raspberry Pi OS de 64 bits então, aqui tem um sistema que já está funcionando e eu vou refazer o processo de usar qual é o objetivo? Eu quero dominar esse processo de fazer o robô com inteligência artificial, eu quero dominar e a gente vai fazer isso agora, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou conectar aqui e a gente vai formatar, né? Primeiro passo, formatar o cartão de memória lembrando que se olharmos aqui se olharmos aqui o o livro, né? mas aqui só tem garantia, porque a gente precisa ter certeza que esse método ele vai funcionar vamos ver aqui, né? eita, depois eu vou revisar esse livro, já tá com mais de 100 páginas, né? mais de 100 páginas vamos ver eu coloquei as ações rápidas, pronto aqui, ó, vamos lá então nós vamos fazer a ação, que é gravar a última versão do OSPB no cartão SD formatado de instalar, então nós vamos colocar a versão do OSPB no 64 bits, 64 bits, beleza? pronto, nós vamos fazer essa instalação aí, tá? mas se você quiser, professor, eu posso baixar essa versão aí você diz a data, eu procuro ela aqui mas aí tem esse porém, né? repara, demorou 5 horas pra atualizar, exatamente o que é antiga, né? você acha que consegue nessa nova? eu tô baixando aqui a nova eu tô instalando já eu tô instalando a nova também eu tô instalando a nova de 64 bits pronto, então nós vamos fazer essa instalação aqui, tá? então, agora nós vamos fazer aqui ó, instalação dessa ação aqui, né? então vamos fazer esse processo lembrando que o cartão de memória precisa estar formatado eu acho que aqui mesmo ele dá a opção de formatar ele vai dizer que quando você disse aqui assim eita, peraí vamos ver aqui a senha tá aqui, beleza beleza nome da rede é, sendo que isso aqui tá errado, não é isso aqui não deixa eu colocar a senha correta aqui eu vou modificar aqui só pra ficar com a ciência colocar sim e aqui o nome da rede tá certo e aqui eu vou colocar assim, né? 2C412CFE beleza américa, recife tô aqui, beleza vou salvar pronto, agora eu vou como tem dados aqui nesse cartão do SD ó ele vai precisar formatar ele vai precisar formatar aqui ele já pediu pra tirar é ele deve formatar e já escrever por cima, né? pronto, agora vamos esperar esse processo aí deixa eu conversar aqui com o meu beleza é, a única o único problema que eu vi nessa versão é que ela é que tava dando os problemas nessa nova atualização era o sudo apt-update e sudo apt-upgrade que tava dando problema mas a gente vai vai tentar resolver de uma forma mais fácil tá certo? então eu tô agora instalando e qualquer problema que eu encontrar ou você encontrar você me fala aí bem finalizou aqui vou fazer o seguinte é eu vou tirar remover o cartel de memória tá aqui ó e vou inserir lá tá veja a minha Raspberry Pi ela está conectada via cabo Ethernet e além disso também tem o Wi-Fi aqui que já tá com a senha aqui é é uma garantia a mais de eu encontrar encontrá-la na rede tá certo? então eu vou colocar ela aqui tá? só um momento enquanto eu coloco pronto eu já encaixei lá agora eu vou energizar a nossa Raspberry Pi certo? o cooler opa beleza? pronto coloquei o cooler e agora eu vou energizar o que é que eu vou fazer agora é importante você olhar se a luz verde está piscando o que quer dizer que o sistema ele está fazendo a Raspberry Pi está fazendo a montagem do sistema operacional vamos aguardar e daqui a uns 10 minutos tá? o Valia dá uma olhada na televisão daqui a 10 minutos eu venho aqui é no PowerShell aqui do Windows o PowerShell é esse aplicativo aqui nós vamos nos conectar via SSH certo? então vamos esperar bem é o que é que eu já fiz agora? é eu vi aqui no aplicativo Fing e a nossa Raspberry Pi ela está na rede tá? então aqui ó deixa eu mostrar aqui pra você ó beleza? ó framboesa ó framboesa USB Pi tá? então eu vou digitar esse IP aqui 192 168 15 165 vamos lá é isso aqui tá? normalmente dá quando você faz isso pela primeira vez então o que é que nós vamos fazer? vamos fechar esse terminal e vamos abrir ele de novo ó se der se a gente vai dar um comando específico tá? deixa eu fechar aqui vamos dar agora ó então o que é que você vai fazer? você vai vir aqui no livro e aqui no livro tem tem justamente o comando que você deve dar pra eliminar esse erro tá bom? então vamos lá parte do cérebro aqui ó veja se aparecer isso aqui desabilitar chave seguida anterior beleza então você vai desabilitar vai digitar isso aqui sendo que você vai digitar 192 168 15 65 né? ó 192 168 15 65 beleza é isso mesmo e agora você vai digitar a conexão não pode dar mais o erro né? ó tá vendo que não deu mais o erro aí você digita yes yes beleza ó ó ó agora apareceu a senha o boiá pronto foi logado tá? tem o logo tem o logo tem o logo aqui tá? o que ele fala mais pra gente fazer é é é aqui a gente não vai reiniciar porque ele conectou configurar o ipfixo não vou fazer isso não aí a gente vai fazer a atoração básica tá? aqui são os dois comandos sudo apt update tá? ó vamos fazer isso aqui sudo apt get update vamos ver é rapaz tomara que upgrade tomara que não dê nenhum erro hum ótimo legal então aqui nós deixa eu abrir aqui outra outra tela livro oi oi eu ia mas eu ia mas eu já vi a gente ele vai atualizando aqui a gente vai verificar as próximas ações lembrando que depois dessa atualização é e nós vamos fazer vamos iniciar no computador o que que tá aqui ação dois a ação dois fazer a montagem do protótipo já fui ligar atualizando as portais ali verificar o ip já verifiquei a sensação de papai já acessei e eu estou aqui nessa atualização completa venendo com o mundo tá então tô aqui nessa atualização completa então é essas partes e até o quinto aqui foi tudo ok e aí e aí e aí e aí e aí a gente tá aqui agora na ação seis e aí e aí e aí e aí e aí e aí e depois de a essa atualização aqui essa parte aqui ó e aí e aí a atração completa por linha de comandos e aí eu tô comprando comando baixo você copiar tal mas a gente vai fazer o download do e vamos fazer o download do é agora que tem que ser de de e aí e aí e vamos entrar aqui tem que ser de 64 bits né porque a gente está lá de 64 bits bom então e aí ó ó é para fazer o download do arquivo de 64 bits e aí e aí e aí e aí a gente vai ficar na dúvida de qual eu faço a instalação Google Cloud SDK, acho que repetiram aqui, né? Não, aqui, ah, mas que era Linux Vou apagar isso aqui, de cima, né? Linux. Então vamos copiar aqui Aqui, observação Tá? Então Pronto, vai ser essa aqui Pronto, aí terminou Ele deu um erro aqui, espero que não dê problema, tá? O que acontece? Depois de reiniciar, ou melhor, depois de fazer as duas atualizações sudo apt-update, sudo apt-upgrade, nós vamos fazer a reinicialização Pra que todas as atualizações, elas sejam Aplicadas no seu sistema operacional E você vai utilizar aqui Pra reiniciar sudo reboot Tá certo? Dá enter E aqui ele automaticamente fecha a conexão Tá? E aqui eu vou esperar Em torno de 10 minutos Vou beber água, né? E aí é o tempo que a Raspberry Pi reinicia É... Beleza, agora que Já reiniciou, né? No mesmo IP No mesmo IP Agora nós Vamos fazer aqui, ó O... Atualização completa Vendo comandos, tá? Estamos aqui Fizemos o apt-update sudo apt-update sudo apt-get-upgrade Tá bom? Então vamos fazer o seguinte aqui Nós vamos executar essa linha de comando Que é o processo de ter 4 bits Vamos lá Fazer download Desse arquivo, ó Google Cloud CLI 393 Então vamos fazer esse Download aqui E depois esse... Após fazer o download Deu comando ls, tá? É... Perceba que o arquivo Está dentro do home.pi Agora você vai descompactar Tá bom? Então ele está fazendo o download Pronto, veio o download Eu vou dar o comando ls Pra ver aqui, ó Ele está aqui, ó Google Cloud Tá? E aí eu vou dar esse comando aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver ele aqui Pronto Nao ctrl c E vou descompactar esse arquivo Pronto, descompactei Ele está descompactando Até agora Tá indo tudo certo Vou deixar aqui o DVD, né? 64 bits 64 bits Aqui eu vou modificar Eu vou colocar 64 bits Depois eu vou fazer a revisão completa aqui do livro, tá? Não se preocupe não 64 bits Pronto Pronto, descompactou Aí você dá um ls Veja que agora tem uma pasta aqui chamada Google Cloud SDK Tá bom? Beleza Feito isso Ó Feito isso aqui, ó Você pode se quiser dar esse comando aqui, ó CD Pra você Entrar dentro da pasta E dar um ls E dar um ls Você vai ver que estão os arquivos, ó Aqui dentro da pasta, né? Instal sh É o que a gente vai executar pra fazer a instalação Mas não agora Feito isso Vamos voltar para O home Robô IA Pronto Voltei aqui pra outra pasta E agora Vamos fazer aqui, ó Beleza Vamos fazer o pacote, né? De atualização Beleza? Então Vamos lá Lembrando que nós não Vamos instalar o O Google Assistant Tá? Então até aqui De ok Pronto Vamos esperar ele fazer essa atualização aqui Pronto, isso aqui foi instalado Vamos voltar agora pra cá Vou até colocar verde aqui Agora tem o... O lance do... Do Google Assistant Que eu acho que é... Hummm... Eu acho que isso aqui já é do Google Assistant Mas enfim... Eu vou instalar... Agora é isso aqui, eu não vou instalar... Pronto Pronto, instalou... Pronto, instalou... Pronto 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto